Abemos, zagueiros! Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a falar sobre o nosso reforço que está chegando aqui na Vila Belmiro, tem um recado muito importante. Quer ganhar uma camisa do Peixão Oficial? O Santos Mil Grau está sorteando, nessa semana, uma camisa oficial do Santos Futebol Clube. O sorteio vai ocorrer neste sábado, após o jogo contra o Atlético Paranaense, na live pós-jogo. Então eu encontro vocês na nossa live pós-jogo para sortear essa camisa, enquanto a gente faz a live. E para participar é muito simples. É só você se cadastrar na nossa patrocinadora, a Betano. O link está aqui na descrição, o link está aqui nesse pequeno banner. br.betano.com, barra, register, barra, interrogação, promo, igual, Santos Mil Grau, tudo em letra maiúscula. O link, como eu disse, ele está aqui na descrição. Só você descer um pouquinho, o primeiro link na descrição é o link para você fazer o seu cadastro na Betano. É muito rápido. Se cadastrou na Betano, vem aqui neste vídeo do YouTube e comenta hashtag participando. Pode ser tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Se você já tem o cadastro na Betano feito pelo link da Santos Mil Grau, só comentar aqui nos comentários. Hashtag participando. Você pode participar, você pode botar o seu nome na promoção cinco vezes. Uma pelo YouTube, uma pelo Instagram, uma pelo Facebook, uma pelo Twitter, uma pelo Threads. E cinco vezes apostando no jogo Santos e Atlético Paranaense. Então se você apostar, além de já ter o cadastro ou fazer o cadastro pelo link da Santos Mil Grau, apostar, fizer uma apostinha no jogo Santos e Atlético Paranaense, ao invés de comentar hashtag participando, comenta hashtag participando e hashtag apostando. Beleza? Assim você participa e coloca o seu nome seis vezes, na verdade. Uma pela participação no YouTube e cinco pela aposta. Claro que depois você vai ter que me mandar o comprovante da sua aposta, caso você seja vencedor ou vencedora e tudo mais. Tranquilo? Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Estou aqui com a matéria da Terra, que diz o seguinte, Santos anuncia a contratação do zagueiro João Basso. Santos anunciou na tarde dessa segunda-feira a contratação do zagueiro João Basso. O defensor foi comprado junto ao Arouca de Portugal e assinou o contrato até dezembro de 2026. Os valores envolvidos na negociação não foram revelados. O anúncio de João Basso contou com uma brincadeira do Santos. Antes de revelar, de fato, a chegada do zagueiro, o Peixe publicou uma aula de anatomia nas redes sociais. O marketing do Santos é muito bom. Nela, o baleão mascote do clube mostrava o Basso, órgão do corpo humano. João Basso teve longas negociações com o Santos. O Peixe chegou a ver um cenário complicado para conseguir convencer o Arouca a vender o atleta, mas avançando nos últimos dias. Antes, o Cruzeiro havia tentado a chegada do zagueiro, mas sem sucesso. E aqui está o recado que o Santos deixou nas suas redes sociais. Bem-vindo, João Basso. O Santos FC fechou oficialmente na segunda-feira, 31, a compra do zagueiro João Basso junto ao Arouca de Portugal. O atleta de 26 anos chega para reforçar o sistema defensivo do Peixão e assinou o contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026. O defensor surgiu no Paraná, mas construiu quase toda a sua carreira em Portugal. Ele estava no Arouca desde 2019 e tinha status de líder. Ao longo de sua passagem pelo clube, ele atuou em 136 partidas, marcou 19 gols e deu 3 assistências. O que é muito para um zagueiro, tá? Os números dele, 136 partidas, 19 gols, é muito para um zagueiro. Mais que o Ângelo, inclusive. O interesse do Santos em João Basso começou quando analistas levaram o nome do atleta ao técnico Paulo Purra. Assim, o treinador deu o ok e a diretoria iniciou as tratativas. O João aparece como o quinto reforço anunciado pelo Santos nessa janela. Além dele, o Peixe contratou o lateral esquerdo Dodô, os volantes João Lucas e Diego Pituca, este por pré-contrato, o atacante Julio Furck, o também zagueiro Juan Pablo Vargas, também deve chegar. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos, eu dei uma pesquisada na carreira dele, vi os dados dele no Transfer Market, em outros sites, e a primeira coisa que eu ia falar era justamente isso. Os números dele para um zagueiro são impressionantes. Ele faz muitos gols para um zagueiro. E a segunda coisa que eu ia falar é justamente isso. Ele era mega titular nesse time do Aruca e um dos líderes da equipe. Dos principais jogadores da equipe, titular absoluto, líder absoluto. O Aruca, na última temporada, fez uma das suas melhores campanhas, se não a sua melhor campanha no Campeonato Português na história. Foi quinta colocada. Ficou atrás do Sporting, do Braga, do Benfica e do Porto. Teve a quinta melhor defesa, acho que teve o sétimo melhor ataque. Fez uma campanha muito boa, assim, para um time da expressividade do Aruca. E, novamente, o João Basso, super líder, super titular desse time. Chega com status de titular. É um zagueiro destro, então ele deve jogar do lado direito. O Vargas, que ainda não foi anunciado, quando for anunciado eu faço um vídeo sobre ele, deve chegar para jogar pelo lado esquerdo. Vargas também é ídolo lá no Missionários, mas eu falo isso no outro vídeo. Então, pelo menos do ponto de vista do setor defensivo, o time do Santos começa a tomar um corpo mais interessante em relação ao elenco e, definitivamente, se eu já não enxergava esse elenco do Santos como um elenco de Série B, agora com a chegada do Basso e, posteriormente, do Vargas, menos ainda. Ainda mais se chegar um meia. A gente fica na carência de um meia. Alguém para brigar a proposição com o Lucas Lima ou fazer uma sombra para o Lucas Lima. O Santos faz algumas movimentações no mercado. Talvez, tomara que anuncie alguém em breve. Mas, chegando meio campista, e tem que lembrar que tem a situação do Pereira, ainda que não está resolvida, embora ela seja bem difícil, o elenco do Santos não é um elenco de Série B. É que o nosso treinador também não ajuda, né? O cara que tem o Jean Lucas, tira o Jean Lucas, tem como opção o Sandri e escolhe botar o Luan Dias. Enfim, complicado. Mas, isso é um assunto para um outro vídeo. O que você achou da contratação do João Basso? A minha opinião é... Eu não vi ele jogar muito, confesso para vocês, mas é um jogador que atua no futebol europeu, que fez uma boa campanha por um time que não costumava fazer grandes campanhas no campeonato português. É um dos líderes do time, titular absoluto. Então, acredito que chega com o status de titular. Se vai jogar muito, se não vai jogar muito, isso aqui eu não tenho como garantir. Pode chegar aqui e não vingar. Pode chegar aqui e não jogar nada. Mas eu acho que se justifica a chegada dele, bem como se justifica a chegada do zagueiro Vargas, zagueiro da seleção Costa Riquenha. Novamente, assim que ele for anunciado, eu faço um vídeo falando sobre ele. Para finalizar, eu digo que a chegada desses dois zagueiros, embora sejam boas, eu vejo com bons olhos, para mim não está bom. O Santos ainda precisa de reforços, como eu falei. O ideal para mim seria chegar um meia para ser titular e para deixar o Lucas Lima na reserva e um atacante de lado de campo. Um jogador que jogue pelos, não necessariamente um atacante, mas alguém que jogue ou pelo meio, aberto pela direita, ou jogue no ataque pela direita. Esse jogador é o Pereira, é o Roberto Pereira, ou alguém com as características do Pereira. Chegando um meia armador e um jogador de ataque, de meio, o ataque, pelo lado direito, para mim eu estaria satisfeito. Por outro lado, analisem o time do Santos. João Paulo, Inocêncio, que para mim é titular no lugar do João Lucas, Basso, Vargas e Dodô. Dodi, Jean-Lucas, ou Fernandes, Dodi e Jean-Lucas, Lucas Lima na armação, Mendoza e Marco Leonardo, ou David Washington e Marco Leonardo, Furt e Marco Leonardo. Gente, isso não é um time de Série B. Isso é um time de metade de cima da tabela da Série A. É que a gente, infelizmente, trouxe treinadores muito ruins que não fizeram do Santos um time competitivo. E parece que com o Paulo Turra a gente não vai muito adiante. Bom, vocês têm todo o direito de discordar de mim. Quem quiser discordar de mim, deixa a sua opinião aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, é muito importante. Muito importante você deixar o like. Siga a Santos Mil Graus nas redes sociais. E se você quiser concorrer à camisa do Santos, faça o seu cadastro na Betano. E comente. Participando, tá? Se, além disso, você fizer uma aposta na Betano no jogo Santos e Atlético Paranaense, comente. Hashtag participando. Hashtag apostando. Beleza? Eu vou fazer o anúncio dessa promoção no Instagram, no Facebook, no Threads, no Twitter. Então você pode participar e botar o seu nome mais vezes nessa promoção para ser sorteado lá. Sábado, ao final do jogo Santos e Atlético Paranaense, na live pós-jogo, eu faço sorteio. Tomara que você ganhe. Beleza? Então não perde seu tempo, faz o seu cadastro. O link tá aqui na descrição. Tranquilo? Até os próximos vídeos. Pra cima deles. E aí E aí Obrigado.